E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, fazendo ainda alvo em movimento. Eu falei que ia postar um vídeo, estamos aqui no Cáucasus. Como eu expliquei no vídeo anterior, lá em Nevada ou no mapa do Golfo Péssico, quando você está viajando para o norte e o seu alvo está indo para o norte, você consegue acertar o alvo em movimento. Quando é inverso, você está indo para o norte, o seu alvo está indo para o sul, a bomba não cai em cima do alvo. Eu já tinha feito esse teste aqui no mapa do Cáucasus e a coisa funciona. Tanto é que aqui estamos indo para o sul. O nosso alvo, que está aqui na base, ele vai até lá na frente e vai voltar. Então, tecnicamente, ele vai estar voltando, ele vai estar indo. Quando ele voltar, desculpa aí, quando ele voltar dessa caminhada dele, ele vai até no finalzinho da pista e vai voltar. Quando ele estiver voltando, ele vai estar indo para o sul. Nossa senhora, está complicado, hein? Quando ele voltar, ele vai estar indo para o norte e eu estou indo para o sul. que o problema é só quando você viaja para o norte, a coisa aqui está difícil. Só, pera aí, só dar um zoom aqui. Opa, não, desculpa aí. Vamos travar nele ali. Quando a bomba estiver caindo, beleza, fire. Já, já ele vai voltar e não vamos liberar o armamento. 2GBU12. Olha lá, está travadinho. 8, olha lá, vai voltar. Agora ele vai, eu estou, continua indo para o sul. A minha bússola, eu estou indo para o sul. O nosso alvo está indo para o norte. Quando eu estou viajando para o sul, funciona. Quando eu estou indo para o norte, o alvo está indo para o sul, não funciona. Vai descer a bomba. E aí 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 Beleza 2GBU12 Descendo É, você não pode viajar para o norte mais não, que as bombas não caem no alvo. Ai, 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 faltava essa. Ainda bem que ele ainda está em fase de desenvolvimento. AV-8B Se railway Ou railway, como alguns gostam de chamar, né? Tanto faz. A aeronave é a mesma, só com algumas modificações de um país para outro. Olha lá, beleza, né? Bom, resumindo a coisa. Quando eu estou viajando para o norte e o alvo está indo para o norte, a bomba cai em cima dele. Quando eu estou indo para o norte e o alvo está indo para o sul, a bomba não cai em cima dele. Não importa qual é o mapa. O problema é o que eu tenho feito aqui nos testes que eu fiz. Cálcasos, nevada e Golfo Pérsico. Quando você está indo para o sul ou vice-versa, o com o alvo não tem problema. Leste e oeste também não tem problema. O problema é quando você está indo para o norte. Eu achei, quer ver? Eu achei que o problema era aqui. Essa configuração básica aqui sempre está apontando para o norte, mas não tem vento. Fiz teste mudando aqui, não deu nada. Também mudei a direção do vento, não dei nada. Coloquei vento aqui, também não mudou nada. Mas, como esse módulo ainda está em desenvolvimento, acredito que seja algum problema. Por isso, vamos aguardar atualizações. A, V, 8, B, C, R, Alve, Movimento. Valeu, pessoal. Qualquer problema aí, posta no vídeo aí para dar uma força para nós. Valeu, fui. Valeu, fui.